Venham conhecer o maior OT da história, Rubinote. Com o sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-Pvp, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinote, o servidor mais completo. Comprar Tibia Coins para ter os melhores itens, tudo isso de forma parcelada, você encontra aqui, reidoscoins.com.br. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Patch. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse TibiaBlackjack.com Molten Lodge Um servidor repleto de batalhas épicas. Escolha entre oito vocações. Dungeons de áreas desafiadoras. Novos voces. Forja customizada. Roda de habilidades. Tudo isso e muito mais. Molten Lodge E aí? Tudo tranquilo? Aqui é o Evodrael. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje, galera, estamos aqui no Molten Ot Server. Seguindo mais um episódio da nossa saga aqui com o Evodrael, o vereador, upando esse char aqui, sem fazer os itens de craft no Molten, certo? Seguindo aqui o nosso desafio. Bom, pessoal, no último episódio nós estávamos em Rochamu caçando um pouquinho. Certo? Mostrei para vocês um pouco da hunt. Profite questões em relação a isso também, tá? E hoje seguiríamos para um outro respawn. Exatamente. Quero mostrar para vocês um pouquinho, tá? Do que é possível se fazer aqui nos Wery Lions. Dica importante, só que antes da dica, obviamente, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, a você que vem acompanhando os conteúdos, você que deixa o seu like, você dos comentários, a galera dos comentários, pessoal, eu quero agradecer muito mesmo. Porque os comentários são um feedback, né? Uma forma que a gente tem de saber que, tipo, galera, tem alguém que está assistindo e realmente, pô, prestou atenção no conteúdo. Então, sempre que vocês mandam um comentário, eu sempre respondo, sempre troco uma ideia nos comentários. Então, não esquece de deixar o seu comentário nesse vídeo também. E um abraço especial por trás de todos os membros do canal, meu. Muito obrigado. Vocês são malucos, temos membros. Bom, gente. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês mais uma opção de hunt, para quem está começando no Mountain Hot Server, com EK. Uma EKzinha aqui, basicão, simplesão, 376, ML10. Skill de Fist aqui, na barra 92, certo? O Skill de Axie, na barra 105. Então, cara, é um charzinho, basicão, acabou de começar no Mountain. Esse set aqui, gente, é um set bem fácil, bem barato de comprar aqui também no servidor, tá? O Slipshaw, você pode fazer a quest para pegar ele. O ringue eu ainda não fiz, então, vergonha na cara, né? Eu estou de cristal ringue aqui ainda, tá? Provavelmente, se eu pegue algum item novo, faço alguma quest, eu vou gravar para mostrar para vocês. Hoje, eu quero mostrar para vocês a hunt de Wery Lion, pessoal. Que é uma hunt bem legal de estar sendo feita aqui no Mountain. Dá muito profit, tá? Uma XP muito legal. Eu não sei, confesso para vocês, se eu vou conseguir caçar lá nesse level, tá? Pode ser que eu murra no vídeo, e aí vai ser super mais divertido. Mas eu já quero adiantar uma dica para vocês. Vocês perceberam que o TP do Hellplayer aqui, ele está azul escuro. E o do Wery Lion está azul claro. Beleza, aí, o que significa? Que o CRX errou na hora de fazer o mapa? Não, não significa isso. Significa que, gente, os TPs com criaturas em azul claro, significa que os monstros foram editados. Ou seja, a força deles, o dano, a XP, o loot, não são os mesmos do global. Então, sempre que tiver um TP com o azulzinho claro, tome cuidado. As criaturas são editadas. Por que eu estou avisando isso? Porque muitas pessoas pulam aqui no MontaTag de Tiger, né? E falam assim, nossa, criatura fraquinha. E levam um atraso no início do server. Tem que tomar cuidado, tá bom? Assim como o Wery Lion. Eu não sei dizer se eu conseguirei caçar aqui, tá? Principalmente porque eu estou sem imbuement de Fire. E não estou querendo fazer. Então, vamos testar, gente. Vamos testar essa hunt aqui, tá? No global, não é uma hunt que o level 300 acaba fazendo. Mas aqui, eu acho que no Mountain vai dar liga, assim, para a gente. Vamos testando de pouquinho em pouquinho. Já senti que vai ser suave. Vai dar para fazer, sim. Essa hunt, gente, é interessante por alguns motivos. O primeiro, deixa eu só... É, está resetadinho ali. Acabou de começar o Analyzer. Essa hunt é interessante por alguns motivos. A XP que os monstros dão aqui é muito interessante. Muito mesmo, tá? Deixa eu só remover alguns lixos aqui do loot. Como a gente nunca caçou aqui, é importante estar limpando aqui, né? Já que não temos a loot Pound, por enquanto, nesse char. E também pela questão Profit, gente, tá? Então, os vídeos que eu tenho gravado com esse personagem, a maioria deles é passando alguma dica para quem está iniciando no Mountain. E uma das maiores dificuldades que o pessoal tem, sempre deixam nos comentários, é... Evo! Poxa, Evo! Essa é uma reclamação recorrente. Evo! A gente começa no Mountain sem a Premium, né? Galera, vou ser muito sincero. Vale muito a pena você investir ali aqueles 15 reais iniciais para você comprar uma Premium Time aqui no Mountain, tá? Você tem acesso a muito conteúdo exclusivo. É uma forma, sim, de manter o servidor também, com a alta qualidade que ele tem. É um servidor muito bom, com uma lore própria, com quests próprias, mecânicas nos bosses próprias. Então, isso é muito legal, tá? É uma forma de você ajudar o servidor a se manter. Só que, após um tempo, você consegue manter a sua Premium dentro do servidor, farmando, tá? E uma das hanties que você pode estar fazendo isso é justamente aqui nos Wery Lions. E eu acho que esse comparativo é muito bacana, por quê? Porque no global, a hantie de Wery Lion é uma hantie famosa, né? Por Profit e por uma XP ok, razoável, para a faixa de level, né? E aqui no Mountain também, tá, pessoal? Ela é uma hantie muito boa. No início do servidor, hoje em dia nem tanto, né? Porque a galera já está level mais alto. Mas no início do server, gente, era uma hantie muito disputada pelo Profit. A galera queria muito caçar aqui o dia todo, né? E tinha os malucos que caçavam aqui o dia todo. Porque, de fato, o Profit aqui é muito bom. Vale muito a pena estar fazendo essa hantie, certo? Obviamente, vou recomendar sempre que você venha caçar aqui com o Imbuimintzinho de Fire, né? Se estiver muito assado, percebeu que está sendo destruído na hantie aqui. Faz o Imbuimintzinho de Fire, vai te ajudar bastante. Se, poevo, quero caçar ainda level mais baixo, faz o Imbuimint de Roller ali também. Vai ser super tranquilo. Para os mages, né? Usar a avalanche aí vai ajudar muito. Para a druida caçar aqui, é incrível para a druida no início do server caçar aqui. E aí você vai conseguir manter um Profit muito, muito legal nessa hantie, gente. Estou mostrando para vocês mais ou menos a voltinha que eu faço aqui, que é uma voltinha mais curta, né? Porque o respaldo do servidor é um pouco mais rápido. Não preciso fazer a volta na cave toda. A gente consegue diminuir um pouquinho dessa volta. E ainda assim manter um ritmo legal de hantie aí. Vamos ver, né, galera? Eu vou tentar arrastar essa hantie ali até a gente fechar ali uns 10 minutinhos de hantie. Para que a gente saiba se ficou melhor, né? Ou vai ficar melhor que a Azura. Porque, por enquanto, a Azurinha tem o nosso coração aí até o level 500. Tem o título de melhor hantie até o 500, as Azurinhas. Mas vamos ver. Não lembro, sendo muito sincero para vocês, eu não lembro se aqui no Maltem os Red Lions batem essa ESP. Para você que está iniciando e nunca viu mensagem de bot na tela, gente, tá? Esse é o antibot do Maltem, tá? Você tem que dar aqui exclamação bot. Faz uma perguntinha bem básica. Zero mais zero é zero. Acertou, miserável. Pronto. Agora você pode caçar aí por mais alguns minutinhos aí sem receber o aviso. É um dos sistemas anti-bot que o Maltem tem. Principalmente para evitar que a galera deixe o AFK, né? Tipo, largue o bot o dia todo rodando aí. Evo, tem bot no Maltem? Tem bot no Maltem, pessoal, tá? Inclusive, assim, para você usar na hunt. Ah, Evo, eu quero ficar só olhando o meu share caçar. Você pode, não tem problema nenhum, tá? Tem que estar ligado porque o servidor é retro PVP. Então, você pode ser morto na hunt. É muito difícil, confesso para vocês, de ser morto aqui em hunt no Maltem. Mas, se você não responder essa mensagem do bot, você vai acabar recebendo mais danos das criaturas. E aí, você pode morrer. Pode não ser. Com certeza vai morrer. Vai tomar 50% de dano a mais das criaturas, tá? E esse debuff, ele só sai depois do SS. Se tomar dois, né? Você corre o risco aí de ter sua conta aí banida. Então, vai progredindo essa penalidade. Vai aumentando aí a penalidade. Os monstros param de dar XP, param de dar loot. Você toma mais dano. Até chegar o momento em que seu share simplesmente vai perdendo Blast, galera. E se você morrer, você acaba dropando algum item. Então, não dá para deixar ele ficar, certo? E bom, pessoal. No último vídeo, aproveitando que estamos em hunt aqui. Estou mostrando para vocês um pouquinho dessa hunt de Wired Lion. Eu comentei com vocês que ia falar um pouco sobre a guild, né? Amanda Brasa, basicamente, a boa parte dos players aí deu retread aqui do Malten. E eu comentei com vocês que ia falar um pouquinho nesse vídeo. O que aconteceu? Quais foram os passos dados aí pela guild? Eu acho que é importante abordar esse tema. Porque a gente estava muito presente no servidor. A gente chegou a, entre aspas, dominar o server por algum período ali, né? Um período de um, dois meses ali. E aí, agora, basicamente, a situação se inverteu, né? O servidor, basicamente, não tem players ativos da Amanda Brasa, né? Só da Arte da Guerra, que era a guild contrária, né? Que a gente estava contra aí, aqui no servidor. E bom, pessoal, vamos lá. O que aconteceu com a Amanda Brasa aqui, tá? Vale lembrar que eu não represento a guild, né? Vou falar pela minha experiência como jogador da guild aí também. Eu fazia parte da liderança, mas não era o líder dessa guild. Bom, pessoal, a gente conseguiu fechar o SACAR, que era uma das nossas metas, né? Uma das metas que a gente tinha como time era a realização do SACAR. Particularmente, a gente queria pegar o top level ali do server. Então, eu estava com um dos EKs top server. Depois eu perdi ali para o cast, mas ele era da guild ainda. O PIG conseguiu o power RP dele também, level muito alto e tal. Então, assim, os nossos objetivos como guild dentro do servidor, a gente conseguiu realizar, certo? A gente não chegou a concluir 100% do conteúdo. Teve uma quest nova que foi lançada. Eu até vou gravar um vídeo para vocês sobre. A gente não conseguiu concluir ainda. Mas o nosso objetivo maior, que era o SACAR, foi feito. E aí, casou o quê? Eu acabei vendendo o EVO, certo? E, de certa forma, a venda do EVO meio que virou um pouquinho o game para o lado da guild adversária. Que tinha um EK, um level mais alto, que ajudava bastante no cast, que ajudava bastante em boss. Então, acaba que a balança pendeu um pouquinho para o outro lado. E aí, alguns membros da guild foram meio que desanimando, né? Tipo, poxa, né? Acho que os objetivos já estão estabelecidos. A gente já não estava querendo upar tanto level, porque upar level depois do level 1700 é bem complicado aqui no server. É bem demorado. A gente teve algumas situações com o D-Bot excessivo, que a gente achou que estava passando um pouquinho dos limites. Então, a gente meio que perdeu o interesse um pouco no up level também. E aí, basicamente, a galera foi meio que saindo. Outros membros venderam seus personagens também. O Pig vendeu o personagem dele. O Rix, que era um dos RPs mais fortes do server aqui também, junto com o Pig, também vendeu o personagem. Alguns membros foram simplesmente parando, se afastando. A gente até chegou a dar um respiro, né? Quando eu peguei o Commander Evo, o EK1600. A gente até deu um respiro, será que vai rolar e tal. Mas a gente percebeu que já não estava tão interessante para up level, que era um dos nossos focos. No servidor, a gente gosta. Eu, particularmente, como jogador de Tibia, eu gosto muito de caçar. Então, ficar rodando o Cave aqui, gravando vídeo, conversando, ou gravando conteúdo, ou no Discord, trocando uma ideia. É algo que eu gosto bastante de fazer. E a gente percebeu que já não estava tão interessante para nós assim no Malten. Evo, você vai parar de jogar? Não, eu não paro de jogar, gente. Eu gosto muito do servidor, eu gosto muito das mecânicas. Então, eu sigo produzindo conteúdo para o Malten, certo? Porém, a guild, a Amanda Brasa em si, não está mais presente no servidor. Então, esse foi um dos motivos aí, né, galera? A galera foi meio que, basicamente, desanimando com o tempo. Isso acontece, é natural, né? No global, isso aconteceu comigo diversas vezes. Nada impede de, daqui a algum tempo, o pessoal da guild voltar a jogar o servidor. Isso, a gente nunca trabalha com nunca mais, né? É algo muito forte. Mas eu acho que é bacana de passar para vocês, até porque, como eu sempre falo, né? Os vídeos do canal aqui, eles são meio que um diário de jornada com os meus personagens e aqui nos hot servers que nós temos jogado. Então, acho que é algo super válido de pontuar aqui para vocês, certo? Bom, galera, estamos perto da casa ali, já passamos os 10 minutinhos de hunt, tá? A HAL ESP está chegando perto dos 7kk, tá? O que me faz chegar às seguintes conclusões. Normalmente, tá? A HAL ESP de um personagem, ela vai subir até os 15 minutos, tá? E a partir dos 15 minutos, normalmente, ela mantém uma constante de XP para você. Tendo em vista que estamos em 12 minutos, mas caçando um pouquinho menos e já chegou em 7kk, Minha cap está praticamente quase, está quase cheia, né? Acho que a BP de loot encheu aqui, é a BP de loot encheu. Essa hunt aqui, eu acredito, acredito muito que dê para chegar perto dos 9kk na HAL, tá? Que é aquela ESP crua mesmo, né? Sem os bônus serem aplicados. O que faria dessa hunt uma hunt melhor que as azuras? Pelo profit, tá? Porque em 15 minutos a gente faria em torno de 1kk ali. É que eu não estou pegando mais loot, né? Mas faria em torno de 1kk ali em 15 minutos. E o que seria muito, muito, muito interessante. Então, a gente tem aí, substituímos o troninho das azuras até o level 500 e passamos a coroa aqui para os Wery Lions, que até o 500 provavelmente serão uma das melhores hunts aí para serem feitas, certo? Então, fica aí, gente, um elogio aos Wery Lions. Tem bastante lixo que eu peguei aqui também, tá louco? Eu joguei tudo fora já. Que é uma hunt excelente para quem está começando no Mountain aí. Estou caçando 100 imbuíment de Fire e 100 imbuíment de Holy. Importante, Life Leach e Mana Leach, né, gente? Basicão. O crítico aqui também na arma de duas mãos ajuda bastante. Então, é um facilitador. E fica aí mais uma recomendação de hunt para vocês. Batemos um papo aí também sobre guild, né, futuro da guild aí. Quem sabe eu já posto conteúdo sobre aonde foi parar, né? Porque hoje eu falei para vocês os motivos de saírem, mas não falei para vocês aonde que a guild foi parar, né, pessoal? Então, quem sabe no próximo vídeo eu conto para vocês, certo? Bom, quero agradecer você que acompanhou o vídeo até aqui. Meu muito obrigado. E não se esqueça, fique sempre tranquilo. Um abraço do Evo e até a próxima. Tchau, tchau. GIF de cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela ski no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem para o Rei dos Coins.